Tá Eita, vai andando devagarzinho Márcio vai andando de pé assim Só, né? Não é? Acabou Não é? Márcio é Oh, Jesus, hein? Eu vi o desenho da raposa Do... Aquele desenho da... Ó, nego, ó Do Papa Légua O desenho do Papa Légua O Papa Légua caiu todo cheio de fogo Pegando fogo nos pés Pagou ele, quando olhou pro rabo O rabo pegando fogo, ele pegou um pauzinho e saiu Pauzinho seco Celial, presta atenção Cavou um buraco, caiu... Cê doze dedo Não, puxa não, deixa pra cá Já são mil novas Toth canta aqui, ó Toth canta aqui ó Já mori, toth canta aqui Toth canta aqui ó Um pauzinho de guaiaba não é melhor não? Eu também, mas qualquer pavê que funciona Vai ver qualquer um Dizicu de guaiaba é melhor que isso aí Toth canta aqui ó Exibida, hein? Toth canta aqui ó Toth canta aqui ó Então, a pergunta lá vem aqui ó Toth canta aqui ó Entra aqui ó Toth canta aqui ó Toth canta aqui ó Tô muito forte, tô muito forte. Olha, querendo que você tô com que tem água pra ver. Não, não me torma ali pra baixo pra ver se não.